Você sabe alguma coisa? Você sabe mesmo? Sabe nada, né? Você sabe quando começou a sabe-nada? Sabe nada? Isso mesmo! Sa-bi-na-da! Pois bem, esse nome, a sabe-nada, começou em 7 de novembro de 1837. Mas o que foi a sabe-nada? A sabe-nada foi uma revolta autonomista. Autonomista. De caráter separatista. Eles queriam separar a Bahia do resto do Império. Então foi um movimento armado dos baianos entre novembro de 1837 e março de 1835, liderado pelo médico e jornalista Francisco Sabino e pelo advogado João Carneiro da Silva. É um movimento de classe média, jornalistas, advogados, médicos. Eles não estavam muito afim de que a massa pobre da população participasse desse movimento, não. Eles tinham um certo medo de radicalização. radicalização, radicalização popular. Muita gente tem medo da radicalização popular, né? Muita. O movimento dos sabinos também tinha esse medo. Esse medo da população. Os líderes tinham esse medo da radicalização. Mas o que queriam esses líderes naquela época contra o Império? Eles queriam instituir uma república baiana. Mas tinha um queizinho diferente ali. Eles só queriam essa república enquanto o príncipe regente não atingisse a sua maioridade legal. Que coisa, né? Pois bem, o movimento foi forte. Envolveu muita gente. Mas peraí. O Império ia ficar quieto? O Império atacou. O Império atacou violentamente. Matou mais de mil pessoas. Deixou mais de três mil feridos. As pessoas eram queimadas. Queimadas em praça pública nas fogueiras. O Império não deu moleza. Mas foi mansinho com seus líderes. Eles tiveram penas. Foram presos. E a maioria das suas penas comutadas em degredo. O próprio Sabino veio a morrer tempos depois tranquilamente em terras do Mato Grosso. Legal? Pois bem. Esse foi o movimento Sabinada. Rapidamente aqui. Vocês pesquisam mais por aí. Livros de histórias. É importante saber isso. É importante saber dos movimentos e das revoltas que teve no Brasil. porque esse país nunca foi tão assim calminho como a gente sabe ou pensa que é. Teve muitas revoltas. Muitas abafadas violentamente. Então é bom dar uma pesquisada. Continue aí do Vitrino do Giba. Participe. Mande sua colaboração. Nosso e-mail de contato é o vitrino do giba arroba gmail ponto com. Assine e compartilhe o nosso canal no YouTube. E participe das nossas redes sociais. Até.